Bom dia, quem tá falando aqui é Charles, Mercadinho Camilo Eu quero fazer um vídeo mostrando aqui como é que tá o Mercadinho E agradecendo aí o Roberto Draegio pelas dicas E das dicas que eu aprendi assistindo os vídeos dele E eu mostro aqui pra vocês como é que tá aqui o Mercadinho Camilo hoje Ó gente, essa aqui é a situação É como tá hoje o Mercadinho Camilo Como vocês podem ver A gente tiramos as partilheiras aqui do meio Abrindo mais espaço Pra as pessoas poderem entrar E escolher os seus produtos Olhando de perto mesmo Conferindo os preços Aqui ó Essa dicasinha aqui de precinhos A gente aprendeu com o Roberto Draegio Quero dizer pra vocês que não é fácil Trabalhar de comerciante não é fácil Porém não é impossível O segredo não vem no fiado Porque o lucro é muito pequeno Não dá pra 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 quem trabalha de comércio Principalmente quem tá iniciando Eu não aconselho Vender fiado E Não deixe faltar os produtos No comércio de vocês Tenham fé em Deus E Que vocês vão conseguir Assim como eu também tô Consegui E é isso gente Trabalhem Não deixem faltar Os produtos principais No comércio de vocês Na merceria de vocês Se vocês puderem Botar uma manquinha de cebola Tomate Se vocês puderem Botar o frango abatido Botem Se vocês puderem Colocar O pão Botem também Porque tudo isso É muito importante Chama Chama É cliente Pra loja de vocês Comércio de vocês Olha gente Eu comecei a vender De ração Aqui no meu comércio Graças a Deus Tá vendendo muito bem Aqui a ração E Conseguimos Colocar É A maquinazinha De colocar recarga E é muito bom Porque aqui por perto Não tinha ninguém Que colocava Então De uma De uma De uma certa forma A gente já está ajudando Aqui os vizinhos Que tinham que ir longe Pra colocar recarga Então Eu Só tenho a agradecer Primeiramente a Deus Em segundo lugar Robert Draeg As dicas dele Que ele dá pra gente É super De importância Muito importância E Conseguimos Graças a Deus Depois que a gente A gente Fizemos o MEI Entrar Com Parceria Com grandes empresas Duas grandes empresas Que eu estou muito feliz Que conseguimos Já Esse mês passado Fazer a primeira compra Aqui Nessas empresas Empresas que vendem Produtos bons Que Que As outras empresas Não tem Então Hoje eu estou vendendo Mesmos produtos No mesmo preço Do supermercado Grande E Tem produtos Que as vezes Mais barato ainda 10 centavos 20 centavos Mais barato ainda Então eu estou muito feliz Por isso Muito feliz Até agradecer Agradecer mesmo Compramos Outro balcãozinho Agora Esta semana passada Aqui Um para minha esposa Ficar E um para mim Ficar Porque as vezes No horário de De pico O movimento Graças a Deus É grande Aqui De manhã E E a boquinha da noite Inclusive Hoje Já dei pausa Umas e duas vezes Nesse vídeo Por conta Que está chegando Cliente E é isso Quero agradecer A todos vocês Que estão assistindo E o Roberto Draes Mais uma vez Valeu